Além de tudo isso, olha só, para todos esses projetos florestais que o inventário florestal abre a possibilidade, tá? Além de tudo isso, olha só, você consegue entender como funciona um projeto florestal, tá? Mesmo que você não faça o inventário florestal, mesmo que você não seja pessoa que vai lá no campo, só o fato de você saber o inventário florestal e tudo que ele envolve vai te possibilitar, com certeza vai te possibilitar como que funciona um projeto florestal como um todo, tá bom? Porque, voltando lá no exemplo do exame médico, né? Se através do exame médico, o médico tem ali informações sobre todo o funcionamento do organismo, também, através do inventário florestal, é que o profissional, seja consultor, ou seja, o prestador de serviço, ou seja, a pessoa que vai estar ali empregada na empresa, através do inventário florestal, esse profissional vai ter informações sobre a floresta, né? Em diversas fases do projeto florestal, né? Antes e depois de intervenções ali de práticas subculturais, antes e depois da ocorrência de pragas, então, tudo isso vai funcionar pra que esse profissional, ele possa ter um entendimento ali do treinamento florestal, consequentemente, essa pessoa possa prestar serviços ali, tá bom? Então, olha só, como que funciona o projeto florestal, quais exemplos eu posso dar aqui pra vocês, tá? Ó, monitoramento da produção da floresta, ou seja, através do inventário florestal, o profissional, ele pode fazer um monitoramento e conhecimento, não só de volume, mas o desenvolvimento da floresta, tá bom? Através do inventário florestal, é através do inventário florestal que o profissional também vai ter informação sobre as interações de solo e clima e como tudo isso influencia na floresta, tá? Ou seja, isso também aqui é uma forma de entender como funciona um projeto florestal, tá? As interações de solo e clima e como tudo isso vai influenciar no desenvolvimento ou não da floresta, tá? Consequentemente, se você tem boas informações sobre solo e clima, tá? Dentro dessa parte aqui de como funciona um projeto florestal, você pode, então, ter aí uma base pra que você possa fazer, ó, recomendações, adubação, recomendação de adubação e plantios florestais, tá? Ou seja, se você vai ter informação de que um determinado talhão, ele tá com solo um pouco mais fraco e precisa ali de um projeto de adubação, é o inventário florestal que vai te dar essa informação, né? Ou se numa determinada área é preciso que seja feita ali uma correção de solo, é o inventário florestal que também vai te dar essa informação, tá? E aí no inventário florestal você não apenas vai coletar ali as amostras de solo, que isso vai compor no inventário florestal, mas também no inventário florestal você vai coletar, ao você coletar as informações da floresta, você vai conseguir enxergar ali de forma prática e palpável quais são as árvores, quais são os locais em que as árvores estão crescendo mais e menos, tá? Então tudo isso vai ser um embasamento suficiente pra você fazer ali um projeto de recuperação, aliás, um projeto de recomendação de adubação e um projeto florestal, tá bom? Além disso, olha só, dentro dessa parte de como funciona um projeto florestal, tá? Recomendações, práticas silviculturais. Ou seja, com base no inventário florestal, você também vai ter informação pra poder dizer assim, olha, aqui nesse local é necessário que seja feito um desbate, tá? Porque aí através do desbate você vai ter já um aproveitamento de tanto de volume de madeira, através do desbate, as árvores que vão ficar em pé, remanescentes, elas vão ter um ganho de tantos por cento de volume daqui pro próximo inventário, ou então se não for um desbate, né, um determinado ali ação de desrama, né, pra que as árvores elas possam ter um ganho na qualidade do furt, sendo que a qualidade do furt também é uma informação que é levantada no inventário florestal, tá bom? Então, recomendações de práticas silviculturais também é uma ótima maneira de você faturar no setor florestal através de prestação de serviços ou através aí de empregos em empresas do setor florestal, tá bom?